Fala aí meu povo lindo da internet, bando de popoqueiros no meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sem Filtro, desde já vai deixando o seu like e como diz a minha filha Valentina, que está aqui hoje no podcast, por favorzinho se inscreva no meu canal, porque aqui você sabe que o conteúdo é de primeira, e hoje cara, olha só, que honra né, receber esse meu amigo lindo aqui ó, com esses braços que segundo Paulo Muzi, são os melhores bíceps que ele já viu, olha isso daqui, senhoras e senhores, façam muito barulho para o meu amigo Mário Macchiati, está bem aí mano, uma salva de palmas aí produção, obrigado, 50 pessoas nos assistindo aqui hoje, ao vivo, obrigado, obrigado Rodolfo pelo convite, mais uma honra estar aqui nesse podcast, incrível, e faço aí as palavras dele, curtam aí, compartilhem, para o YouTube espalhar cada vez mais esse canal, com muito vídeo legal, muito conteúdo, que eu acompanho sem parar, obrigado pelo convite. Você veio aqui, ainda era um podcast, agora nós somos um canal, a gente tem, quando eu fui gravar com você, lá na Mansão Maromba, eu peguei a Elisa e Pela mano, eu fiquei muito mal, muito mal de verdade, você ficou me mandando mensagem lá, e eu lá cheio de febre, com perna toda inchada, mas o nosso vídeo na Mansão Maromba vai sair. E se eu não sair na Mansão Maromba, vai sair lá no Dória. Sim, sim, a hora que você quiser, me avisa, a gente combina aí, para a gente poder... A gente só não vai poder fazer bíceps. Vamos embora. A gente só não vai poder fazer bíceps. Do outro lado, um cidadão que me abordou lá no treino do Ironberg, se você viu esse vídeo, você já sabe de quem eu estou falando, nós estávamos lá treinando, aparece dois cidadãos, dois cidadãos daquele jeito lá, tipo, meu, posso tirar uma foto lá com você e tal? Eu falei, pode, pô, nós somos de Belém do Pará, e a gente curte muito o seu trabalho e tal. Eu falei, nossa, que legal, né, cara? A gente vê a dimensão de hoje o nosso trabalho está chegando, né? As pessoas que são entusiastas do fisiculturismo e do bodybuilding, são apologetas dessa categoria, desse esporte, consomem o que a gente faz aqui. A gente está do outro lado, né, cara? Uma realidade totalmente diferente, e isso me causou a humildade desses dois. Um, infelizmente, não está aqui porque é médico, teve que voltar a trabalhar, que é o Ludemildo, um grande beijo para ele. Um médico, um menino que está exercendo a profissão de medicina, uma profissão tão nobre, você sabe bem disso, né, Mário? E o outro está aqui comigo hoje. E nós vamos falar bastante, mas o que me chamou a atenção, esse menino, para estar trazendo ele no podcast aqui, eu nem sabia que ele era famosinho lá na outra rede, lá, foi a humildade e saber o que se passa na cabeça de um menino que está lá em Belém do Pará e sonha em ser atleta. Eu quero muito que ele conte a realidade dele lá, para a gente que está aqui, e a gente vai discutir isso nesse podcast. Senhoras e senhores, façam barulho para o Devair Henrique. Muito gratificante poder estar aqui hoje, eu saí lá de longe, né, e não tinha nada a prever ditado, eu só cheguei e acabei vendo eles lá gravando na Ironberg, e ele me disponibilizou essa oportunidade de poder estar aqui, então eu estou muito feliz, fico muito grato com isso. E você treinou também, né, com o nosso amigo Rodrigo Marconato, fez um treinão com ele também. Treinei, estou até agora dolorido, parece que o pump não vai sair nunca mais. Ô Mário, como que é importante a gente saber aproveitar as oportunidades, né, cara? Às vezes o que falta num atleta de qualidade é saber estar no lugar certo, na hora certa, e principalmente se comunicar, porque foi o que ele fez, cara, ele não ficou tímido, ele viu a gente treinando ali, a abordagem dele resultou num treino com o Marconato, que é um dos melhores professores que está vindo nessa nova geração, né, e está aqui hoje um simbólico podcast sem filtro, mas como é importante isso, né? Exatamente. Ter a mente aberta, estar preparado aí para esses encontros e a oportunidade passar, né? Porque às vezes a oportunidade passa, a pessoa está dormindo, não está preparado, então é muito importante dentro desse esporte, que é um esporte extremamente científico, né? Que o profissional sempre esteja se atualizando, lendo e aberto a escutar, né? Exatamente. Para poder aí ter essa flexibilidade com todo mundo, que nem eu, eu vou em todos os lugares, consigo conviver com um monte de faixas etárias e pessoas, porque eu sei escutar, vejo as pessoas, sei as oportunidades e a gente tem que saber se portar, né, Rodolfo? É, cara, eu escuto muito isso, sabe? Porque assim, a mesa que a gente está aqui hoje, por exemplo, a mesa é um local onde a gente estreita a nossa relação, onde a gente divide o pão, é o ensinamento de Jesus, né, cara? É onde a gente, cara, é onde a gente fica amigo, a mesa é onde a gente fica amigo. Só que com o passar do tempo, a gente entende também que não são todas as pessoas que se sentam à mesa com a gente. A gente vai ficando maduro, cara, a gente vai ficando seletivo. Não é qualquer um que você chama para estar aqui, ó, dividindo um podcast com você, não é qualquer um que senta aí para estar sendo entrevistado, precisa, cara, se comunicar. Você já faz isso, né, dentro do TikTok, dentro do Instagram, como que surgiu para você esse lance da comunicação primeiro? Aliás, o que surgiu primeiro? A comunicação ou o bodybuilding? Então, na verdade, surgiu primeiro a comunicação, mas meio que veio as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que eu posso te explicar isso? Eu tinha noção, porque eu conheço vários atletas lá do Pará, que já ganharam overall, vários prêmios, e não tem uma visibilidade ou nenhum tipo de patrocínio, e a gente sabe que viver desse esporte hoje em dia é muito difícil. Então, você ganha ali um top 1, você ganha um wayzinho, um kitzinho, e aquilo não dá para viver. Então, eu sabia que, pô, para eu conseguir viver desse esporte, que já era um sonho antigo meu, que eu acabei deixando adormecido por problemas que eu tive durante a vida, eu sabia que eu precisava me esforçar, porque isso acabaria sendo um desafio duplo, tanto de alcançar o meu objetivo, quanto de estravar a minha mente em certos aspectos. Como, por exemplo, eu sempre tive muita fobia social. Eu sou um cara tímido, eu sou um cara que não falava muito bem, não falo muito bem, hoje eu já estou me acostumando mais, né? Então, pô, quando eu tinha que, sei lá, talvez interagir com uma ou duas pessoas desconhecidas, eu já ficava super nervoso e tal, então eu falei, não, isso vai me ajudar tanto a atingir o meu objetivo, quanto a destravar isso. Então, eu juntei útil ao agradável, e comecei a fazer conteúdo há um ano atrás, um ano e meio atrás, e o pessoal acabou gostando, né? Teve a trend lá que eu bati, acabei emagrecendo, e aí ficou por isso. O que é impressionante, quando ele fala de fobia social, e tem alguns atletas hoje que lutam contra esse lance da fobia social, né, Mário? Olha, pelos estudos, pelas pesquisas que hoje nós temos, dentro da psicologia, com a questão dos atletas, que vem muito do que se vê para pesquisar o mindset, e o que leva a certos atletas serem pódio nas Olimpíadas. Então, esses estudos, eles vêm mais de lá, tá? Não é feito muito com o bodybuilding, tá? Mas isso avançou, e a gente consegue hoje extrapolar. A gente observa que, sim, muitas pessoas que vieram para o fisiculturismo, vieram com problemas, aonde... Autoestima. Sim, e essa questão da timidez... De perspectivo. Muitos fogem de casa. Outro dia eu estava conversando sobre a questão do descanso. E falar, às vezes, em descanso para alguns alunos meus, falar, cara, você não tem que treinar hoje. É uma coisa que ele... Não entende. Não, e ele tenta falar, não dá para encaixar, porque ele precisa ir para a academia, às vezes, para fugir de casa, gente. Impressionante. Ou para fugir do mundo que entra na questão da fobia social, que ela é bem abrangente, né? Mas o interessante é que, dentro de cada um, às vezes, desses atletas, existe uma criança. Uma criança, digo, indefesa, a qual eles constroem, então, uma muralha. Então, tem muito disso. Às vezes, se você pegar a história de muitos psicopatas, serial killer, tá? Não tem músculo, não tem nada, esses caras. Nada. Entendeu? E, às vezes, o cara que... Por isso que tem aquela frase que a gente conversa muito... O que tem em comum é, senão está a fobia, né? Não, aquilo que a gente... Pô, o cara era grandão, não sei o que. Eu fui falar com ele, era um doce. Não é comum ouvir isso daí? Muito desculpa. Porque tem muito disso. A gente acaba construindo como se fosse um castelo. É um castelo. Mas tem uma pessoa, muitas vezes, frágil ali. Nada contra, está tudo certo. Não deixa de ser um mecanismo de autodefesa. Mas o que interessa é que... É como se fizesse uma adaptação para se homo sapiens se introduzir na sociedade. O que é muito difícil. É. Mas é melhor, assim, esse caminho a qual ele se referiu e veio, do que, de repente, ele buscar um caminho antagônico que poderia ir para as drogas, poderia ir para, às vezes, certos grupos... Depressão, né? Exatamente. Há grupos tipo meio que góticos, digamos assim. Não gótico no gótico, desculpa aos góticos. Não, mas obscuro, né? Exatamente. É isso que eu quero dizer. Exatamente. Sim. Então, muito bom isso. E, desculpa, quando começou esse negócio da paixão pelo esporte? Você tinha quantos anos? Você está com quanto agora também? Hoje eu estou com 26 anos, essa paixão pelo esporte, ela começou... Eu sempre fui meio gordinho, tá? Desde a infância ali. E aí eu tinha uns amigos que começaram a treinar ali por volta dos 16 anos. Desculpa, mas você sofria bullying por isso ou não? Não, nunca sofri bullying, não. E, assim, eu via... Pô, sempre os caras jogavam bola, tinham abdômenzinho, eu era meio gordinho, muito ali, sabe? Meio corcundazinho até, tipo, tem um problema de coluna até hoje. Não, porque você se esconde, né? Sim. A pessoa que tem vergonha do corpo, ela não anda assim. A pessoa que tem vergonha do corpo, ela não anda assim, ó. Aí, sabe, quem foi gordinho, tá ligado como é que é, né? Ficar puxando a camisa pra descolar da teta, da barriga. Pô, isso foi minha vida por muito tempo. E aí eu acabei gostando desse esporte, ia com esses amigos meus, eles acabaram saindo depois, eu continuei. E aí até coloquei um shapezinho, um shapezinho legal, né? Com os 18 anos ali. Só que sem proporção nenhuma, porque eu não tinha conhecimento. Conhecimento que eu tinha, eu vi um videozinho no YouTube aqui, isso lá em 2014. Vi um videozinho no YouTube. Cara, em 2014 você tinha, você estava falando 10 anos atrás, você tinha 16 anos, cara. 16 anos. É. Aí, vi um video aqui, outro ali, ia juntando informações, aí fazia um treino, aí... Pô, era meio que... só tinha braço, entendeu? Não tinha peito, não tinha costas, não tinha nada. Aí depois disso, aconteceram alguns problemas pessoais, acabei engordando de novo. E aí com 24 anos, eu me olhei no espelho, estava bem mal, tá? Em questão psicológico, financeiro, em todos os aspectos da minha vida. E o meu filho estava pra nascer, tá? Ele nasceu, e aí eu fiquei... Foi uma sensação muito diferente. Eu acho que vocês têm filhos, vocês entendem como é esse primeiro contato. E aí eu vi, assim, que não, não posso fazer mais só por mim. Tem outra pessoa que eu tenho que deixar um legado, um exemplo. E quando eu olhava no espelho, eu não conseguia me respeitar, porque eu não conseguia me identificar ali. Ah, pois é, nessa foto aí, foi quando eu decidi mudar. E aí eu falei, não, vou entrar pra academia, vou começar a fazer uma dietazinha. Não era com o intuito de competir, porque na minha cabeça eu não tinha coragem de falar que um dia eu ia competir com um corpo desse. Era meio que vergonhoso pra mim. E aí eu fui fazendo minha dieta, fui fazendo meu treino do jeito que dava, não tinha muito dinheiro pra proteína nem nada, mas fazia com o que tinha, entendeu? E aí, quando eu realmente vi que eu tava tendo bons resultados ali, do jeito que eu tava fazendo, eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, na verdade, que ele é nutricionista e hoje ele é coach também, o Ricardo, então salve Ricardo, muito obrigado, você foi uma das primeiras pessoas a confiar em mim, né, na verdade. Ele, pô, ele tava acompanhando um atleta, o Marcos, e aí ele, pô, cara, olha, eu tô acompanhando, foi o primeiro atleta dele, o primeiro atleta dele, o Marcos, salve Marcos também. E aí ele chamou o Marcos... Uma experiência, você viu, né, o cara vai fazer uma experiência. Aí você vai puxando o outro atleta dele, né? Você também foi uma experiência, foi o primeiro, foi o segundo, assim, vai, eu olhei pra você e falei, vamos fazer uma experiência. Aí eu falei, cara, eu quero competir um dia também. E eu assim, eu falei com a pretensão, eu falei, pô, será que o cara vai competir? Não, beleza, vamos fazer o projeto. Ele passou uma dietinha pra mim, eu segui a mesma dieta, uma dieta de déficit padrão, segui a mesma dieta, eu acho que por uns quatro meses seguidos, aí quando eu mandei uma atualização pra ele, ele falou, não, vai dar, vai dar. E aí a gente realmente começou a fazer o trabalho já mais específico, com treinamento, com tudo mais. E aí dessa foto aí, até a minha primeira competição, não sei se vai ter a foto aí, que eu tô até com platinato, que foi quando eu viralizei, né? Foi um ano e dois meses até lá. Então foi daí que nasceu, foi... Um ano e dois meses. Um ano e dois meses de treino e dieta até conseguir chegar no... Com 14 meses aí. 14 meses. Trabalhando. É, o que que eu vou colocar? O que que eu vou... Aí. Isso, essa daí foi minha primeira competição. Quanto tempo depois? Aquela foto pra essa? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. E aí, Mário, é totalmente diferente, né, cara? A gente vê ainda um corpo esguio, né? Que ainda precisa ser preenchido. Mas a gente vê uma transformação gigantesca. Nem parece ser a mesma pessoa, né? O rosto, é outro rosto. Aí ele deu um pump no cabelo. Já que ele meteu um platinato no cabelo. Meteu o óculos, porque é moda, né, cara? A mulher... A mulher é o seguinte. A mulher coloca a boca. Coloca aqueles cílios. Você entendeu? E vai. O homem faz o quê? Coloca o óculos. Pronto. Virei um clato quente agora. O óculos é de cabelo. É, acabou. É isso, mano. Quer ver? Volta naquela foto antes dele. Aí, para. Observa bem o ombro. Observem bem o ombro. Tem uma escoliose, né? O peito. Não, mas... Não, mas... Não, mas o que eu quero mostrar é outra coisa. Além de ele ter tirado a gordura, ele construiu uma massa muscular aí. Volta agora onde ele está bem definido. Olha isso. Não foi só perder a gordura, foi construir a massa muscular. Cara, não. Olha aquele ombro ali agora, a inserção com o bíceps, ali o braço e o peito, né? Então, assim, o trabalho que foi feito foi muito válido. Por quê? Porque ele praticamente desencapou, tirou a sujeira de cima. Vamos limpar e vamos ver o que tem aí. Exato. Para ver o que tem baixo. E agora você vem provavelmente com o trabalho de trazendo de forma limpa, imagino, né? Isso. Muito bom. A pergunta, houve recurso ergogênico aí na sua preparação? Como é que foi feito isso? Olha, nesse um ano e dois meses de preparação, não foi bem uma preparação, né? Porque eu decidi ali no meio do caminho. Quando eu decidi que queria competir, vi que estava tendo os resultados naturais, sem nada. A gente entrou com... Pode falar aqui que foi... Pode, não. Pode, mas fala da periodização disso. Porque aí o Mário entra com um complemento. Porque ele manja e vai saber falar. Tipo, você tomou três meses em seguida, entrou com duratestom, beca, tipo de hormônios. Sim, então, quando eu comecei a hormonizar, eu acho que foram seis meses depois daquela primeira foto lá, eu já estava mais magro e tal. E aí, todo o processo inteiro foi com um ML de terça de semana. Só isso. Dura testom? Foi? É dura, porque o médico passou a... Impressionante. O cara se preparou seis meses tomando um ML de cura por semana e o resultado está aí. Para você ver como o jovem, ele tem o GH... O GH dele aí está alto, as tiroides estão funcionando, o organismo está a milhão. Os receptadores também. É, exatamente. Às vezes, também, o que favorece ele, talvez, se fizéssemos um exame genético, pode ser que ele tenha mais fibra de resistência, o que faz com que queime muita gordura, né? Então, fez o trabalho direito, veja que primeiro ele colocou, durante seis meses eu perdi gordura. Fiz um trabalho para melhorar isso daí e aí comecei a usar. Por quê? Porque pelo hormônio ser lipofílico e a pessoa está com sobrepeso, essa testosterona exógena entraria nos adipócitos dele e ali provavelmente iria converter em mais estrogênio, porque a aromatase, a enzima, está em grande quantidade no tecido adiposo, né? Então, o trabalho foi correto, até para evitar hipertensão, etc e tal. Estrogenizando, poderia levar ele a ginecomastia. Então, o correto foi isso. Primeiro, tirou a massa de gordura e aí o médico fez o acompanhamento introduzindo essa testosterona, que são vários ésteres, né? Então, ele tem oscilação também dela no organismo, o que acaba favorecendo um pouco mais de DHT e a testo em si. A duratestol tem o finil propinato também, né? É, são quatro ésteres, é. E olha aí, ele já dava o cabelo meio laranja. Esse daí foi, se eu não me engano, cinco meses depois daquela competição, em novembro do ano passado. Novembro do ano passado. A sua categoria é a Clássica. A Clássica. Só com 26 anos. Isso. É. Você vê que não sobrou pele nele em pouco tempo. Exatamente. O que vale aqui, o que a gente vale ressaltar, tá? Que se trata de um menino que está treinando há dois anos. Beleza? Que não tinha pretensão alguma de subir e de virar um atleta. Descobriu a arete dele, a vocação e tá aí, ó. Lógico, né? Se você comparar hoje com atletas de ponta, pró, você tem um caminho gigantesco ainda pra seguir. Mas lembrando que esses atletas performam até os 40 anos, 38, 39, até você atingir a sua maturidade muscular também, vai ganhar o tempo. Aí 25 anos aí? É isso? 25. Então, mas vejam bem. A gente tá falando de uma pessoa que começou, tá começando. Ah, já começou, já fez uso de esteroide. Tá, ele começou, mas ele tem 25 anos. Porque muitas vezes você fala, começou, mas a gente tá falando pro mínimo 16. Isso. Entendeu? E aí vão bater falando, não, mas vocês... Não, não é nada disso. Tá, tem um médico por trás, fez um trabalho, é adulto. Não é uma pessoa que tem 16, 15 anos. Que tá usando o hormônio. É, longe da gente fazer apologia. Não, porque o pessoal entra e fala, ele é novo, começou. Então, eu também sou novo, vou usar em pouco tempo. Exatamente. Justificando, né? Não pode. Essa é a questão. E na verdade aí, eu acredito, foi um empurrão a mais aí. Eu acredito que o trabalho aí foi treino e dieta. E provavelmente você usou alguns suplementos, ele prescreveu manipulações, alguma coisa? Cara, eu sempre tive a condição financeira um pouco mais reduzida, então eu não podia investir muito. Tanto que eu acho que aí, nesse período, eu usei foi... Quiatina? Quiatina. Quiatina e quiatina. Foi o que tinha e era o que dava ótimo. Raiz, cara. Usou o que tinha. Eu quero até aproveitar esse momento agora pra te entregar um presente, tá? Tá vendo essa caixa que tá aí no chão? Tem uma caixa aí no chão. Pega pra mim, por favor. Essa daí é sua. Olha a FTW. Essa é uma caixa da FTW que contém mais de 12 produtos aí dentro. Você vai encontrar o... Você vai encontrar não. Nós vamos abrir essa parada agora. Aí o Kiko, me ajuda. E essa aqui é sua, Mário. É mesmo? Essa daqui é sua. Obrigado, hein. Dá um jogueiro que você veio aqui e eu te dei uma caixa dessa. A gente tava começando alguma coisa assim, né? É, é? Tava pegando... Tava pegando no tranco aqui ainda. Tava pegando no tranco aí. Não tinha o podcast ainda. Não, o podcast... Ai, desculpa. Eu fui me meter aqui. Não, relácia, relácia. Não, o podcast... O podcast já tinha. O que não tinha era o suplemento, né? O patrocinador aqui. Obrigado aí, a FTW. Obrigado, a FTW. Parabéns por apoiar o podcast aqui do Rodolfo. Ah, muito obrigado mesmo. Porque o Rodolfo, com o podcast dele, ataca outros nichos fora do esporte. Mas se as pessoas não entrarem pra academia, né? Isso estimula as pessoas a se interessarem pelo mundo da academia, pela atividade física, pela dieta limpa. E é o que a gente precisa pro futuro desse país. Que nós já estamos nos tornando um país idoso. Teremos uma massa muito grande da sociedade, mas com uma idade avançada e ativa. Então vocês precisam ter saúde. É bem colocado. E saúde é... Doutor Mário, saúde é primordial. Primordial. Dentro dessa caixa você vai encontrar um whey da linha Delícios. Esse é sabor wheyzinho, que é sensacional. Eu gostaria que você faz a propriedade do whey, pras pessoas que estarem nos assistindo em casa. O benefício de a gente estar tomando proteína. Olha, hoje nós temos diversos estudos. Você vai entrar aí nesses canais, nesses portais acadêmicos, se você colocar os artigos científicos, são os dos mais diversos. De forma geral, pra população, hoje nós observamos que o aporte proteico diminui sensibilidade à insulina, melhora a sensação de bem-estar, de estar saciado. Exatamente. Você vai oferecer os aminoácidos que o seu organismo precisa pra produção de neurotransmissores, de hormônios. É o substrato pra gente evitar a perda de massa muscular, a sarcopenia, que tem muito na população. Porque muitas vezes a gente não consegue consumir a quantidade de proteína que a gente precisa. Exatamente. A gente acha que consome, que come, mas não consegue. E às vezes não converte. Então, o whey também é uma proteína feita, tem três tipos praticamente. A gente ter o concentrado seria uma mais bruta. O isolado já tem uma quantidade muito pequena de lactose. Então, pra quem já tem intolerância à lactose, vamos colocar assim. Quem tem o intestino, às vezes ruim, inflamadas, disbioses. E o hidrolisado, que seria a proteína cortada em cadeias menores, onde vai ter uma rápida absorção. Então, quem tem alergia à proteína e precisa ingerir, pode estar observando nesses tipos de whey. Escolhendo aí com o seu nutricionista a qual ele vai encaixar melhor. Nós vamos fazer um corte disso e vamos sujar para a explicação. Nós temos um outro tipo de proteína. Uma proteína que normalmente é mais centrada pra você tomar à noite, pra não pesar tanto. Nós temos um pré-treino, o plutônio, que é um dos mais vendidos da FTW. Nós temos um lançamento aqui. E esse aqui, cara, é o Delicius Coffee. Nós tiramos a beta-alanina desse produto aqui. Então, você que é apegado ao tomar o seu cafezinho durante a tarde, cara, substitui esse porque esse aqui tem proteína, que é sensacional, né? E esse é o sabor que eu mais gosto, que é o sabor de doce de leite. É um café com doce de leite. Olha que eu sou apreciador de café. Sensacional, né? É hoje que eu já vou tomar isso aqui. Uma paçoquinha zero, tá? Lembrando que, ah, mas a exema tem carboidrato? Tem porque a paçoquinha vem do amendoim. Então, tem que ter o carboidrato do amendoim. Mas ela é zero, tá? O multivitamínico, né? Que é prescindível, principalmente, pra quem tá treinando, fazendo dieta, pra todo mundo. Uma caixinha de barrinha de whey. Meu irmão, você tá melhorando essa caixa aqui, tudo isso aí, irmão? A minha é igual. A minha é igual, então tá bom. É isso aí. Uma coquetelera da FTW pra você tomar. Uma camiseta agora pra você fazer uma fotinho lá e marcar nós. E ainda tem alguns doses únicas aqui dentro, pra você degustar de outros sabores. E entrar no site, que tá na sua tela aí, ó. www.ftw.com.br. Mentira, só falei o site aqui, porque eu gosto muito da empresa. Eu amo essa empresa, na verdade. Porque o QR Code tá na sua tela. E você mirando esse celular aí, nesse QR Code, vai te levar lá pro site, que eu acabei de falar aqui. E você vai usar o meu cupom de desconto, RM, que vai te dar 10%. Hoje eu acertei o meu cupom de desconto. Você acredita nisso, velho? Eu nunca acerto essa parada. Deveni, esse daí é seu de presente, meu amigo. Leva pra lá, você que tava falando aqui, que não tinha muitas condições de montar uma dieta. A rigor, hoje você tá tendo... Deixa eu só tirar meu endereço aqui, velho. Vai que ser, né? Vai que ser, né? Meu nome aqui também tá chegando tudo na minha casa isso aqui, ó. Aí a gente tira tudo, mano. Aí, beleza. E aí, agora você tem como fazer a sua dieta, posso te ajudar nisso aí de alguma forma, cara. Muito obrigado. Pensa que há um tempo atrás, você tava aí sem condição de estar comprando tudo isso de suplemento. E hoje, através do seu trabalho e da sua comunicação, você tá no podcast e sendo agraciado com isso, cara. Então, parabéns. Quero falar também do meu estúdio maravilhoso aqui, que é a Mirale. Loja de Imóveis Planejados. Tá fazendo. A gente não terminou ainda esse cenário, mas é um cenário lindo. É um cenário maravilhoso, no qual eu tenho muito orgulho. Eu entro aqui, cara, e falo, meu irmão, que cenário incrível. Kiko, por favor, apaga aquela luz ali pra mim, por gentileza. Eu quero mostrar pra vocês, cara, o grande diferencial dos móveis planejados hoje é o LED. Então, aqui, eles conseguiram, não tem problema, pode deixar aqui, já dá pra ver aqui, já, não dá? Dá pra ver. Olha esse cenário. Isso aqui é LED, meu irmão. E se você ver os móveis chiques aí do povo, você vai lá no Carlos Alberto de Nóbrega, da GK, tudo, os caras têm tudo LED hoje. É. É, e eles estão fazendo no escritório lá em casa, tudo LED também. Então, é isso. Você que tá pensando em ter seus móveis planejados de norte a sul, de leste a oeste do país, você precisa pegar o seu celular, mirar nesse QR Code e fazer um orçamento com a Mirale. São quatro lojas aqui em São Paulo, tá? Na Barra Funda, estivemos lá também, em Guarulhos, Noto Curuvi e em Alphaville. Então, ou seja, você não tem desculpa, tá? E o orçamento é gratuito, meu irmão. Você fala aí a cozinha que você quer, o escritório que você quer, como eles querem. Meu, eles vão fazer totalmente em 3D pra atender as suas necessidades. E, ó, no Vasco, tá? E se você fechar ainda, você tem um grande prêmio. Você vai assistir o podcast Sem Filtro e vi vocês lá. Se você fechar, você vai ter um descontão. É isso, Mirale, tá na tela, né, Kiko? Tá na tela. É isso aí. E você é universitário, né? Isso. Kiko, põe pra mim, por favor, na tela aí. Você já tem carteirinha na minha digital ou não? Não. Pois é, cara, olha o que eu descobri. Você é professor, você sabe disso. Como é que é isso? Vamos lá. O negócio é o seguinte, eu tenho a minha carteirinha do Mackenzie, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha carteirinha do Mackenzie. Essa carteirinha aqui de estudante da Universidade Mackenzie, eu achei que me dava o direito, e como estudante de direito, eu achava que me dava o direito de entrar nos estádios, entrar no teatro, entrar no cinema. Eis que existe uma portaria que regula tudo isso, tá? E você precisa de uma instituição que seja reconhecida pelo MEC pra você ter a sua carteirinha digital. Então isso aqui é só um comprovante pra você entrar na faculdade. Se você pegar um órgão fiscalizador de verdade, você precisa disso aqui, ó, de uma carteira meia digital reconhecida pelo portal do MEC. Então eu sou muito feliz em fazer parte do seu garoto propaganda com as minhas covinhas desse meia digital. E você pode fazer a sua porque o valor é promocional, R$ 34,90. É uma taxa semestral, beleza, gente? Faça a sua carteirinha e não passe vergonha. Porque eu estive no estádio do Maracanã e não consegui entrar no estádio com a minha entrada. Eu tive que pagar inteira R$ 90,00 pra assistir Fluminense Cuiabá. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas agora eu não passo mais esse perrengue porque eu também tenho a minha meia carteirinha digital. Legal, né? Muito. Muito legal. Isso aí. Continuamos aqui. Cara, pode guardar essa aí no chão aí que você é sua. Ô, Marcos, vamos tirar isso aí aqui de cima? Eu vou, mas eu vou fazer uma refeição aqui, ó. Por favor, cara, faça aí. Só uma barrinha dessa aqui já é uma refeição, né? Fica à vontade. Quer experimentar uma barrinha dessa? Olha aí, ó. Dá uma pra ele aí também. Deixar a minha guardadinha e já pega a dele aqui. É isso. Já vai encerrando aí. Cara, atleta, né? A gente tá falando aqui, mas eu queria te fazer umas perguntas meio um pouco... Algumas coisas pessoais, assim, queria que o Mário também intervisse nisso. Porque é o seguinte, o que a gente vê hoje, eu tenho muitos amigos que fizeram bariátrica. Sim. Muitos amigos que fizeram bariátrica, tá? Eles criticavam o bodybuilding. Ah, esses caras aí sem camisa, nada a ver, fica postando Instagram, não sei o quê. Beleza. Fez a bariátrica e agora ele se tornou aquilo que ele criticava. Ele se tornou aquelas pessoas que ele criticava. De tirar foto com camisa, sem camisa, bombadão, indo pra academia e não sei o quê. Muitos desses atletas que começam a surfar numa onda, que nunca surfaram, porque o meio do bodybuilding, ele inflou o seu ego. Ele mexe com o corpo. Por exemplo, desde a época de Sócrates, Platão, desde a Grécia Antiga, a gente sabe que o ego é quem derruba o ser humano. E o meio do bodybuilding é muito difícil, ok? O que mudou na sua vida em relação quando você era gordinho e depois das coisas que aconteceu? Você se separou por conta disso ou não? Não, não. Não foi por conta disso. Foram alguns problemas e momentos da vida que a gente precisa ainda conversar, né? Porque, enfim, a gente tem um filho de dois aninhos e tal. Mas o que mudou? Eu acho que internamente a gente muda e externo também. Eu digo isso porque as pessoas te tratam diferente quando você tem um físico mais imponente. Atrativo. É, exatamente. Você é tratado diferente nos lugares, é mais respeitado mesmo que você não faça nada. Eu vou pegar um gancho aí. Eu vou pegar um gancho aí. Continua. E internamente a mesma forma. Você acaba não aceitando mais coisas que talvez você aceitava quando estava num momento ruim da sua vida, né? Então o que muda é a questão da autoestima mesmo, né? Muda bastante. Isso faz você se respeitar e quando você se respeita mais, as outras pessoas te respeitam também. É uma coisa que acontece. Você é um caso em um bilhão, sério? Em um milhão de casos de pessoas que pegam o shape e por algum motivo se separam e as pessoas correlacionam, o que não está. Mas vamos mudar aqui porque hoje você é estudante de educação física, cara. Isso. Como é que foi a ingressa na faculdade? E por que você não fez antes? Então, eu cursava, na verdade, farmácia. Olha aí, o companheiro aí, o parceiro. E aí? Eu fiz dois anos e meio de farmácia, tá? E aí foi justamente na época que eu mudei a primeira vez para São Paulo. Tem muita gente que não sabe, mas eu morei aqui em São Paulo meio que praticamente umas férias de cinco, seis meses. Por conta de trabalho. Então, eu recebi uma proposta de trabalho. Como a questão financeira já estava apertando um pouco, eu falei, não, eu prefiro trabalhar agora, ganhar o dinheiro e mais pra frente eu termino minha faculdade. E aí eu vim pra cá, o trabalho acabou não dando certo, eu tive uma perda familiar também, enfim. Acabei voltando e aí, quando eu voltei, teve a pandemia e teve tudo mais e acabou que enrolou tudo. Aí quando eu, pô, tive a oportunidade de voltar a estudar, aí eu optei pela educação física porque era algo que ia, na minha cabeça, me trazer um retorno muito mais rápido. Então, pô, eu ingressei na faculdade de educação física. Logo em seguida, comecei a estagiar já numa academia trabalhando com o que eu amo, com o que eu gosto e com o que eu já gostava de estudar, mesmo não estando ali dentro da faculdade, eu acabei que juntei isso, entendeu? Legal, né, cara? Ia ser seu parceiro de profissão aí, ó. De química, de quebrar a cara, é muita química, muita química. Cara, o que faria sentido pra ele depois talvez fazer até uma pós nisso, né? Fazer uma faculdade nisso aí. É muito comum o pessoal fazer nutrição, né? Que aí já vê treino e dieta, né? Então é muito comum aí no meio o pessoal fazer os dois. E o Conselho de Nutrição tem avançado cada vez mais no que os profissionais podem atuar. Então hoje o nutricionista pode pedir exames de sangue, alguns mais específicos. Prescreve muita coisa, muito fitterápico, estudam muito. Não é brincadeira, não. Mas o pessoal da educação física também, quem quer entrar nisso, estuda muito. Tem muito trabalho científico de professores de educação física, de mestrado, PH, pós-doutorado, que é complexo. Não, pessoal, eu acho que educação física é brincadeira. É uma profissão muito complexa. Calma, eu vou refutar o que você tá falando. Eu vou refutar o que você tá falando. Então vamos lá. Quer ver? O que sua grade hoje na educação física? Você tem que ano? Na verdade, é por conta da farmácia. Eu acabei acreditando muitas matérias. E aí ficou meio que, ah, você não vai fazer um semestre. Você vai fazer essas matérias aqui. Eu não vou saber te listar as matérias que estão faltando. Mas acho que esportes, regras de esporte. Não tem musculação. Não tem musculação. Não, mas quando eu me referi assim, eu tô falando que é muito abrangente a área da educação física. Quando a gente fala em fisiologia, todo professor de educação física tem que fazer uma pós ou uma extensão, como eu fiz, de um ano em fisiologia do exercício e treinamento. Não dá pra... Eu não consigo... Não ligar os pontos. Não ligar os pontos. Exatamente. Tem muita gente que acha que vai sair da academia, vai sair da faculdade de educação física sendo apto a ser um personal ou sendo... Não, você tem que fazer uma pós, você tem que fazer uns cursos após ali. Porque, real, da educação física e da faculdade, você não sai formado de fato para ingressar nesse nível. Eu quero dizer, você já tem consciência disso, né? Sei, sei, com certeza. Você deve parar na educação física, você tem um crefe, fazer uma pós-graduação, fisiologia, exercício e tudo, como o Mário falou aqui. Porque, cara, a educação física, brother, ela deveria ser repensada. Sinceramente, ela deveria ser repensada. É uma grade totalmente defasada, não é uma área que olha ainda para o bodybuilding, tá longe para olhar para treinamento resistido. Você precisa lá, o Instituto do Dr. Santarém é uma referência para quem quer fazer algumas coisas. O Instituto Delta, por exemplo, que o Fernando Marques fala tanto, também é uma referência. Você entendeu? Eu tenho algumas referências assim, mas a área da educação física, para o meio que a gente transita aqui, ela deveria ser repensada, cara. Sinceramente. Você tem basquete, você tem vôlei, você tem futebol. Você tem todos esses esportes que, teoricamente, para você que é bodybuilding, você não vai usar. Você tem que escolher a grade. Por exemplo, eu sou da área da publicidade e propaganda, certo? Então, eu fazia faculdade na Uni9. No quarto ano, eu fui fazer faculdade, eu tentei mudar minha grade para o Mackenzie. Sabe por que não aceitou? Porque na faculdade do Mackenzie, quando você faz publicidade e propaganda, a partir do segundo ano, você é direcionado para uma área. Então, ou você vai para o marketing ou você vai para uma outra área específica. Na outra grade, não. Você faz publicidade e propaganda até o final, então você tem todas as matérias. Você não é direcionado para uma área. Você entende? A educação física deveria ser assim. Onde você quer atuar? Ah, eu quero atuar na escola. Então, cara, você vai fazer só o esporte de escola, como tinha antigamente que era licenciatura. Ah, eu quero fazer bodybuilding, cara. Então, você vai fazer anatomia 1, 2, 3, biomecânica, biologia. Você entende? Poderia ser assim, né? Sim, com certeza. Eu entendo, eu entendo. Acho correto. A preocupação, né? Não, acho correto. Mas eu acho que talvez, para chegar a esse ponto, a gente não tenha tantos profissionais preparados quando, nesse caso, nós temos conselho federal, né? A gente tem que entender que o Brasil é um país continental. Por exemplo, na medicina veterinária. Olha que interessante. Quando você quer clínica de pequenos, você vem mais para a capital. Você quer mexer com produção de gado? Você não vai ficar aqui, porque aqui não vão te ensinar nada. Você vai procurar em Alfenas, muda de estado, vai para o outro estado interior, que aí você vai trabalhar mais com isso. Então, é interessante. Você acaba atendendo a grade. Olha que coisa doida que é, né? Mas, por exemplo, eu mesmo, cara, quase não botei a mão em boi. Entendeu? Então, se eu quisesse hoje, eu tentei me aventurar uma época. E de veterinário, tá? Também, é. Eu tenho três conselhos. Aí, vamos embora. Mas, enfim, isso é interessante. Agora, por exemplo, lá no Pará, né? Você está lá. Os professores ali, você tem essa afinidade mais pela musculação? Você está em Marabá ou não? Não, estou em Belém do Pará. Ah, Belém do Pará você tinha dito. Perdão, porque eu tinha um amigo de Marabá. O Batata, que veio aqui. Não veio o Batata com a Levina? Não, o Batata não veio aqui ainda. Não chegou a vir aqui? Pensei que tinham vindo. Eles são de Marabá. Entendeu? É, estavam em Marabá lá. E você sabe que a gente ia fazer um curso lá e teve muita procura. Muita gente interessada. Em Marabá? É. Eu vejo quando o Toguro vai para o Nordeste e para o Norte, lota assim, sabe? Lota, lota. E eu acho que tem muita carência lá. Tem muita carência. Então, eu vejo o mercado para você lá. Cara, já pensa já o que você quer fazer quando você terminar a faculdade? Personal? Quer ser coach? Vai querer treinar? Eu tenho vontade de ser coach, cara. Na verdade, é porque eu consigo atingir tanto as pessoas que já estão nesse meio de fisiculturismo, acompanhando, quanto pessoas que não sabem o que é um carboidrato, o que é uma proteína. Então, eu vejo um público muito abrangente que eu posso abordar ali. Então, ajudar o carinha ali de 14 anos que vai entrar pela primeira vez no esporte, quanto um cara que, pô, eu quero um treino mais específico para isso aqui. Não que eu seja especialista nisso, mas a questão de experiência já de estar ali no ramo, eu consigo talvez passar uma visão básica que o cara possa usar ali no treino dele ou no dia a dia. Então, como você falou, né? Pô, dentro da faculdade, como que é os professores e tal, eu digo isso no geral, não? Até mesmo na medicina. Então, pô, eu me machuquei fazendo lag no começo, porque eu tinha o posterior encurtado e tudo mais. Nada disso eu sabia na época, né? Machuquei, fiquei uns três meses, nesse processo aí de um ano e dois meses, fiquei três meses sem treinar direito por conta dessa lesão. E aí, quando eu fui no hospital, eu vi que era um senhorzinho de 70 anos que ia me atender. Tipo assim, eu não tô falando que ele não sabe o trabalho dele, mas quando é voltado pro esporte, normalmente essas pessoas não vão saber. Dar uma dica interessante, ó, acho que você deveria procurar isso, fazer aquilo. Não, para de treinar, faz isso, entendeu? Então, até mesmo na minha faculdade, eu vi um professor de fisiologia lá falando que, por exemplo, ah, não coma um pão porque pão engorda, entende? Então, são coisas que não... Ah, tá errado? Não, não é que tá errado, mas é porque não faz parte do esporte, não é assim que funciona. Então, realmente, tem um pouco de carência nessa parte mais específica do bodybuilding, enfim, de emagrecimento, de treinamento, né? Interessantíssimo você falar isso, cara. Então, o professor falar isso, que o pão engorda, ele tá olhando pra quem só? Exatamente, né? A tua pergunta foi boa, ele tá olhando pra quem? É, ele tá olhando pra quem, porque... Ele tá falando com quem, né? É complicado isso daí. Não pode, ele não pode se aleviando e falar isso pra um aluno, você entendeu? Ainda mais quando tem dentro de uma sala de aula, um monte de gente, assim, ele nem sabe pra onde esses alunos que vão se formar vão trabalhar, pra onde eles vão. E, ó, eu gostei quando você fala que você... Eu gostei quando você disse aqui que você consegue pegar o público que não é do bodybuilder, que não é da academia, porque isso também tem muito a ver com a forma com a qual você se comunica, que a gente volta na questão da comunicação. Esse vídeo bateu um milhão. Coloca aí pra mim, Kiko, por favor, eu vejo o dedo do meio. É, eu queria falar de treinamento com você também, Devay. Vamos ver. Vamos ver. Bateu 12 milhões, na verdade. 12 milhões? É um milhão de curtidas. Nossa. 12 milhões. Olha aí, ó. Parece o rabicó, né? Que fica pra amarelo. Ah, vai secar aqui, vai ficar maior aqui. Olha isso. Bem legal essa sacada desse vídeo aí, né, cara? Muito. Olha isso. Olha aí. Você já tinha expectativa de que você ia ficar assim? Você tinha colocado isso na sua cabeça mesmo? Eu não fazia ideia de como ia ficar, mas eu sabia que eu ia percorrer o caminho. E aí eu guardei esse vídeo aí, eu falei, não, uma hora eu vou fazer. Assim que eu tiver um shapezinho que eu considere bom, eu posto a segunda parte. Vamos copiar essa ideia aí, brother. Não, teve até um rapaz recentemente. Você vai copiar. Vou, eu vou copiar. Você não é possível fazer. Você não é possível? Eu nem tenho. Teve até um rapaz recentemente que viralizou fazendo essa mesma trend ali. Fez igualzinho e tal, me marcou, achei bem bacana. Muito legal isso aí, cara. Então, quando você mostra que é possível, né? Quando você mostra que o menino saiu assim e que em pouquíssimo tempo ele se transformou num Megatron, aí é diferente, né? Mas olha, olha porque eu... Que bom que tá tendo esse podcast. O outro colocou lá, o poder do suco. Não, os comentários... O poder do suco. Os comentários é triste. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu queria falar com você pra mostrar que não é o poder do suco. Sobre o seu treino e a sua dieta. Nós trouxemos aqui também o doutor Henrique vai entrar aqui pra fazer o nosso... Ele vai tirar aí o seu sangue pra mostrar pro povo que não é o suco. Fala, por favor. Como é que foi o treinamento? Mudou alguma coisa? Aumentou a repetição? Como é que foi? Cara, eu acho que o primeiro passo que eu tive assim em ter uma noção de treino foi volume, né? Como eu falei pra ti. O primeiro shapezinho que eu coloquei ali, quando eu era mais novo, eu não tinha proporção nenhuma. Então, o mesmo volume de treino que eu colocava pras costas ou pras pernas, que são músculos grandes, eu colocava pra bíceps e tríceps. Entendeu? Então, eu já tenho uma resposta ali pro braço, pra ombro, muito mais fácil do que eu tenho pra peitoral, por exemplo. Certo. E eu não tinha essa noção. Quando eu comecei... Ah, e o Ludemildo é esse cara aí, meu coach. Nós dois aí na última competição. Quando eu tive essa noção de, pô, eu preciso, na verdade, cada músculo, cada individualidade. Então, o mesmo treinamento pra mim não é o mesmo pra você. Você falou, né? Em exceção muscular e tudo mais. Individualidade. Quando eu comecei a ter essa noção, eu comecei a botar no papelzinho. Pô, eu acho que tá respondendo melhor aqui. Tá respondendo melhor isso. Então, eu mesmo fui estudando, né? E fiz alguns cursos ali e comecei a aplicar em mim. Tá? Então, depois, essa quantidade de volume ali semanal pra esse grupamento muscular, eu tô sentindo que tá dando uma melhorada. Aqui não, aqui não. Entendeu? Então, assim que eu comecei. No começo, eu não tinha noção. No começo, eu não tinha muita noção de treinamento, não. Tinha um básico ali, porque eu já tinha treinado antes. Mas era só aquele treinamento de, eu sei fazer um supino, eu sei fazer um... 3 de 10. É, 3 de 10. O pessoal até brinca, né? Ah, você faz séries de 15 pra emagrecer e séries de 8 pra hipertrofia. A gente não sabe que não é bem assim hoje em dia. Exato. E aí, eu comecei a estudar, aprendi ali. E aí, o Ricardo, cara, é o seguinte. Eu sempre tive uma... O Ricardo, que é o meu antigo nutricionista e coach, ele... A gente é amigo desde a escola, né? Então, ele já sabia como é que era. Ele também tava no processo de emagrecimento, porque, pô, ele queria ser coach. E aí, entra muito numa discussão. O cara que ele é coach, que ele é nutricionista, ele tem que ter o shape também? Pois é, ele levou em consideração que teria que ter também. Então, ele também tava no processo de emagrecimento junto comigo. E aí, ele levou em consideração, porque, pô, a minha vida toda eu sempre tive um péssimo hábito alimentar. Não de comer muita besteira, mas eu comia muito, muito volume de comida. E, pô, comer pouco era um sofrimento pra mim. E a culinária paraense, tá? Ela não é muito favorável pra quem quer fazer uma dieta pra perda de gordura. Então, vatapá, açaí, farinha, são comidas com muita densidade calórica. Vatapá? É. Eu tô achando que o vatapá é baiano, né, cara? Não, paraense também, é. Então, essas coisas... E o café da manhã é rico. Nossa. Não é? Igual, não é? É comida, não é isso? Então, é, tipo... Como é que chama? Pô, eu até esqueci o nome. Aquele negócio de milho? Cuscuz. Cuscuz. Eu odeio cuscuz. Uma delícia. Cuscuz. E não é só o cuscuz. O problema não é o cuscuz, é a quantidade de manteiga que vem junto, sabe? Então, ele já sabia, então ele tentou fazer assim, vamos iniciar. E eu acho até interessante aí para os profissionais que estão começando a tratar de pessoas que não vêm, assim, de uma facilidade para aderir a uma dieta. Acho que vamos começar a cortar as coisas aos poucos. Então, o pessoal acha, não, fiz esse vídeo aí, no outro dia eu acordei, fui para a academia, comecei a fazer duas horas de cardio e a dieta é extremamente restrita. Não, foi aos poucos. Eu entrei na academia, depois eu comecei a fazer uma dieta ali, cortando bobagens, sabendo dosar que... Cortando açúcar, né? Cortando doce, cortando refrigerante. Começou a parar, né? As arestas, né? Só aquela questão de você tirar a tua coca normal e colocar uma coca zero já dá uma diferença no final do dia em relação à quantidade calórica. Então, como eu te falei da manteiga, pô, eu não tinha essa noção, mas se eu não botar essa colher de manteiga para fritar o meu frango, entendeu? Isso no final das contas, no final do mês, dá um saldo negativo de calorias muito importante. E aí eu fui meio que dando pequenos passos, degraus, né? Então, comecei primeiro no treinamento, depois eu comecei a fazer uma dieta ali, fui aumentando o nível da dieta, depois introduzi os cardios, que até hoje eu falo, eu não gosto muito de fazer cardio, mas eu sei que é importante. E é isso, foi aos pouquinhos. É ruim, mas faz parte, tem que fazer. É, ele foi calgando devagarinho mesmo. A gente tá conversando com um atleta aqui, Mário, que tá no começo da carreira. É, um ano, né, de competição. Que tem um ano de competição, né, cara? Aí a gente vai entrar na parte, vamos entrar na parte de hipertrofia dele, tá? Porque a gente pega essa foto, por exemplo, aqui, tá muito bonito em vista do que ele era, tá? Mas a gente precisa, ele precisa fazer um bom off agora, né? Tendo em vista que é o off que a gente ajusta. Você tem quanto de altura? Isso, eu tenho 1,83 e eu posso bater, se eu não me engano, na NPC até 98 quilos. E eu tô subindo com 88. A última vez eu subi com 88. Então, tem uns 10 quilos ainda de massa. Nossa, eu tô falando, 10 quilos pra encher aí é muita coisa. Tem muita coisa pra colocar ainda aí. Cara, a gente vai te ver daqui 4 anos, espero eu, tá? Que você não desanime. Não, jamais. Que você, que você de verdade permaneça no esporte, pra gente ver você vitorioso em tudo que você tá fazendo aqui pra frente, cara. Como é que você tá focando hoje, dividindo o teu treino? Hoje? Então, essa competição, ela faz uma semana, uma semana e meia, né? Que eu saí dessa competição. Então, aí a gente fez um... Daqui pra agora já teve um rebote absurdo, né? Já, eu ganhei, eu acho que, se não me engano, 6 quilos. É. Então, por dois motivos. Primeiro, primeira vez que eu tô vindo pra São Paulo, eu passei. Então, eu e o Ludemido, a gente saiu pra conhecer alguns restaurantes, dar umas voltas e tal. Então, eu não me mantive numa dieta restrita nem nada do tipo. Isso aí, reclinário em São Paulo também é uma delícia. Não, pô, sério. Aproveitei um pouquinho aí nos dias depois da competição. E aí, quando saiu de lá, eu tive esse rebote aí de 6, 7 quilos e a gente retomou uma dieta de déficit mais segura, né? Pra tirar essa retenção, esse rebote que deu, pra gente entrar numa dieta ali normocalórica e aí sim começar a progressão de calorias aos poucos, né? Pra entrar num off mais pesado daqui, eu acredito que uma semana ou duas semanas. Eu vejo você falar muito de caloria, mas das calorias, quais são os macros que você gosta, que você sente que bate bem com o teu corpo, com a digestão? Cara, eu gosto de sempre manter ali uma quantidade de gordura mediana pra baixo. Eu acho que uma grama por quilo corporal, eu acho que é o suficiente pra mim, pelo menos. Foi o que a gente tá testando, como falou, né? Faz um ano só que eu tô nesse meio. Tá no mar, então tá mais doendo assim. É, tamo testando ainda. Mas tá comendo a rosa em todas as suas refeições, a rosa normal? Normal, normal. Eu pego ali umas 5 gramas de carbo por quilo corporal, duas de proteína por quilo corporal, uma de gordura, meio a uma de gordura, mais ou menos. Mas isso vai dar quanto de caloria? Porque 5 gramas de carbo por peso, ele pesa bastante. Tá com 90, vamos colocar 90 quilos nele? É, arredonda aí, vai, vai. 50 ou 450? É, 450. Por refeição? Não, não, no geral. Não, não, 450 gramas de carbo. Aí você vai achar isso no alimento cozido. Então mais ou menos em 100 gramas de arroz, a gente tem uma... Vamos arredondar pra 20 gramas de carbo. Pega 450 e divide por 20. Não dá, velho. É muita coisa. É, eu tô falando, o pessoal não... Não, isso é no meu off, né? Hoje não é, é isso aí, cara. Só 250 gramas de carboidrato... 450 dividido por 20... Vai dar 22. É, então, aí vai dar 2 quilos 250 de carbo cozido. No dia. No dia. Eu tô tirando mais ou menos se for o arroz. Cara, é uma dieta, é um off, é um off grande, assim. Porque pra bater... É isso, né? É, no meu off que a gente vai entrar. Fora a proteína, né? Então a proteína, você tá... Quanto que você tá usando aí? Pode dar 200 gramas de proteína por dia. Tá 90 quilos, né? Você falou. Vezes 2. É, 180 gramas. Se eu dividir aqui em média 25, 750 gramas de carne. Se fosse só carne. Tô fazendo a média, gente. Cálculo, pelo amor de Deus. Eu sou nutricionista. É, mas agora eu tenho... Agora eu tenho um aí também, né? Pra usar. Alguém tá falando que assim, de atleta não é fácil. Deve sofrer muito, cara. Dá 3, 3,5... Vai quase daqui a pouco 4 quilos de comida por dia. Não, no meu último off foi isso aí. É isso aí. Aí divide nas refeições. Por isso que eu tô falando, pessoal. 4 quilos de comida por dia, eu vou fácil, mano. Isso aí deve bater numa refeição só, né? Não, se vai, cara. Eu fiz uma conta por cima. Um cara de 100 quilos, body mesmo, é no mínimo 1 quilo de comida, 1,2 quilo por refeição. Por refeição, por refeição. Quantas refeições eu acho que é o ideal? Eu tinha um grande problema, sabia, com refeição? Vou te falar que normalmente depois da comida, do arroz e feijão e a proteína ali, seja uma carne, um frango, um peixe, não sei o que lá, eu tenho que comer pão. Um pão? Um não. E o café com lente. E o café com lente. Caralho! Você deu noção disso, né? Por quê? É, três, cara, não me saceia. Eu posso bater dois protões de comida aqui, de boa, com frango e tal, não sei o que, batata de salada. Eu olho, eu falo, mano, beleza, agora preciso tomar café. Literalmente depois da comida. Há anos é assim, é brincadeira, cara. Esse primeiro semestre, o que que eu fiz, cara? Eu entrei no Clibuterol. E aí eu cortei essas paradas da alimentação. Falei, nossa, se eu começar a treinar em jejum e não sei o que. Então eu saí de 125 quilos para 114. Eu cheguei a bater 113. Eu saí de 25% de gordura para 13,8. Tipo, quase 14%. Cara, meu abdômen ficou de um jeito. Ah, moleque, você é louco. Foi sendo o seu, assim, ó. Não, mentira, não ficou parecendo o seu, mas... Não ficou tão bonito quanto o seu, mas tudo bem. Eu tô cheio de perro, né? Bem, mó estranho. Pá! Falei, nossa, mano, esses bagulho de bodybuilding. Da hora. E aí, mano, quando eu ia comer, eu falava, mano, eu não vou subir no palco. Pra que que eu vou querer isso? Aí eu voltei pra comer de novo, aí vira essa desgraça que você tá pela... Começa a apertar, a gente se questiona o porquê que eu tô fazendo isso, né? É, você se questiona muito. Qual foi o pior momento da dieta pra você, cara? Ou dessa sua preparação do bodybuilding? Nossa, eu acho que o pior momento é aquela fase ali, umas três semaninhas antes da competição, que nem tá perto o suficiente, nem tá longe. Aí você já começa a tirar o carboidrato. É uma vergonha essa fase ali. Porque na última semana, na última semana... Te deu lembrança, cara? É horrível. Te deu lembrança ou não? O tempo não passa, cara. Não, porque na última semana, agora tá mais tranquilo, tá perto, contagem regressiva, dá até aquele ânimo. Mas, pô, três semanas antes, quatro semanas... Três semanas é um pouco dia, né, velho? Ainda mais que eu tenho uma genética, assim, que é pra ser mais gordinho, né? Então, eu retenho líquido muito fácil. E, pô, pra eu conseguir definir mesmo, chegar no nível de competição, tinha dias ali que eu batia 900 calorias por dia, treinando, fazendo cardio. Você é pouco demais, cara. Eu passava a estressar diário. Cara, eu tinha tudo teu aí. Tá fome, cara. Não tem problema de depredar dessa forma, não, cara. É, dependendo de como tá a alta necessidade de pôr, sim. Perde o músculo, né? E líquido? Chegou nas últimas semanas, chegou a tomar quantos litros de água? Doze litros de água na hiperhidratação. É, ele hiperhidratou. E ainda tive, a gente fez o teste de sauna também dessa vez, que nunca tinha feito. Eu achei interessante, o físico respondeu bacana. Me explica, como é que é o teste da sauna? A sauna, então. A gente tava tendo uma dificuldade de tirar a água debaixo da pele, porque, pô, não tava... A gente fez ali o corte de sódio pra fazer uns testes, porque, enfim, estamos testando ainda, né? É um atleta amador. Um corte de sódio, tiramos o carboidrato e parecia que aquela aguinha não saía de jeito nenhum. Pô, vamos fazer o teste na sauna? A gente entrou na sauna, ficou ali 40 minutinhos, meia horinha na sauna. Fiz com o outro dia, era outro já. Parecia que saía a água. Óbvio, né? Não cuidar, depois volta, porque você suou lá, depois vai bebendo água de novo, vai entrando. Você fez o teste? Fez o teste. Ah, não fez o próprio pra subir no pau? Não, não, pra subir a gente não fez. Explica, Mário, por favor, o fundamento. Quando ele fala de sauna, eu só lembro de uma pessoa que fazia sauna na área da luta, né? José Aldo, cara. José Aldo, pra bater peso. Não, era um quilo, um quilo. Seis horas de sauna, com saco plástico, dentro da sauna e quase morreu uma vez. Vocês lembram disso que o José Aldo quase morreu numa sauna? Ele, nossa, desmaiou na sauna lá porque já tava lá cinco horas com plástico, uma perda de peso na sauna. Nossa, mas isso é da tontura mesmo. Não tem que ser. Fala aí, mano. Não, mas essas estratégias de tirar água, tem duas coisas. Aqui ele fez foi pra realmente ver se chegava no ponto correto do físico. E tem um outro que é pra bater categoria. Que às vezes o bater a categoria não fica no ponto correto do físico. Só que ele fala, eu vou nessa porque é a minha. Se eu for na outra, eu vou perder mesmo. Então, assim, é complicado porque você tem mecanismos de contra-regulação, né? Então, naquele momento que você faz, por exemplo, o pessoal faz a sauna, outros fazem banheira de imersão, que deixa o meio mais hipertônico, o meio externo, a água hipertônica, pra puxar por osmose a sua água subcutânea. Isso prontamente você realmente tira debaixo do subcutâneo e afina as camadas da epiderme, desidratou. Mas num segundo momento, todos os seus mecanismos de contra-regulação pra hidratar vão ficar ativados. Então você dispara a cascata da renina, angiotensina, aldosterona, você vai disparar a vasopressina, hormônio antidiurético. E na hora que você botar a água, começar a hidratar, segura de novo, né? Então assim, tem que saber muito bem a hora de usar o momento, se é o caso, né? Geralmente quem faz essa... os grandes fisiculturistas mesmo, se a gente for falar do Eduardo Corrêa, esses nomes assim, eles são daquele... de fazer o negócio a longo prazo pra não chegar a ter que apagar incêndio. Eles consideram isso uma questão de apagar incêndio. Não seria o correto fazer isso. Porque o trabalho bem feito não foi feito, né? E aí precisa que no último minuto a gente precisa aqui usar de outras artimanhas pra fazer isso. Isso. E tudo que você usa de artimanha rápida, súbita, gera um choque. E esse choque vai gerar um rebote também. Então, por exemplo, eu usei o quimbuterol no começo do ano, agora, e cara, eu não tive reação contrária nenhuma. Eu não tive... como é que fala? Não, mas isso é efeito colateral. Eu não tive efeito colateral nenhum. Eu não tremi, não tive câimbra, e o efeito dele foi absurdo no meu corpo. Lógico, eu esperava que ele fosse agir mais rápido, mas ele agiu a longo prazo, sabe? Eu fui... eu não fui notando no dia a dia. Parece que não tava dando nada em mim. Caramba, depois de 40 dias, quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, né? Você usou ele de forma isolada? Não usou ele de forma isolada. Eu tomei 5ml gel, né? Em jejum, todos os dias. Caramba, eu nunca cheguei nisso aí, não. Todos os dias. Pra mim, eu tomo um pouquinho, você vê, de cada um, né? É de cada um, já treme, já... Nada, não tive nada. Agora, o clembuterol, ele vai aumentar a lipase hormônio sensível, ele vai em receptores lipolíticos. Então, é a fase que eu quero quebrar a gordura e, ao mesmo tempo, ele trabalha por uma outra via que evita o catabolismo muscular. Então, eles até falam, ah, ele é anabólico também. Então, por exemplo, os agonistas beta-adrenérgicos são muito estudados hoje, em terceira idade, pro pessoal que tá aí no hospital, pra combater a sarcopenia. O clembuterol foi muito usado, só que ele tem efeito no coração, de hipertrofiar e de dar desritmias. Então, eles estão fazendo os estudos. E os aglomer também, né? É, eles estão dando os estudos agora com o formoterol, que não tem afinidade tanta pelo miocárdio. E tem tido bons resultados, porque você precisa tirar o pessoal da cama e andar, os idosos, etc. Exatamente, acalados, né? É, exatamente. E aí, tem um grande problema. Às vezes, tem o pessoal que tem problema cardíaco, tá usando um beta-bloqueador. Isso. E aí, piora. Não, aí você vai piorar essa questão até de perda de massa muscular. Agora, outro problema que ele colocou da cãibra, é todos esses agonistas beta, eles, quando vão no receptor, eles vão puxar o potássio pra dentro. E aí, a gente tem uma hipocalemia. Então, usar o clembuterol na reta final, eu não vejo porquê. Porque você já tem que estar sem gordura lá. Eu já vi muito atrás passando mal no backstage, porque tomou que o clembuterol tava lá, tendo crise de cãibra de cãibra. Aí, caiu, né? Porque o que que acontece? O que que o cara faz? No segundo momento da última semana, você come o carbo, não come, pra encher? Sim. Certo? Quando você come carbo, a insulina sobe. Aumenta. E a insulina, pra pegar a glicose e entrar no bote 4, puxar, usa o potássio. Então, quando a gente quer baixar, o paciente chega com o potássio alto no hospital, a gente dá a glicose. A glicose cai o potássio. Quando a pessoa já, por exemplo, tá com hipoglicemia e chega no hospital pra usar a glicose, muitas vezes vai o potássio junto. Tem uma conta, uma regra de 13, que é pra não cair com tudo, entendeu? Então, o cara quando tá comendo carboidrato, ele vai cair o potássio dele. Exatamente. Você entrou na insulina falando nisso? Não, não. Climbuterol eu cheguei a usar, sim. Eu acho que um mês. Usei por um mês também. Aí ali a gente finalizou umas duas semaninhas antes da competição. Aí, ó. Foi sentido que você falou, Márcio. Foi. Duas semaninhas antes. Usei essa média. Eu comecei com 2ml e fui até 4, se eu não me engano. Aí o idiota aqui foi 5. Não teve efeito de tremer. Na primeira semana, teve. Na primeira semana, dava aquela tremidinha na mão, assim, a cortar a unha, faltava cortar. Nada, nada disso. Mas nada, sabe o que é nada? E é original, tá? O que eu comprei? Não, mas é. Paguei 35. Mas aí é uma distribuição de recebidos. Você chegou a ver tua pressão? Você viu a tua, do transcorrendo? Cheguei, não. Eu fui acompanhado por um médico, né? Eu fui acompanhado por um médico. Não, foi tranquilo. Aquele show que eu dei aqui do Rei Fizique, eu tava no auge do Clifton. Você assistiu ou não? Então, eu tava ali no auge do Clifton. A pressão tava ótima. Sorte que não tá com outras coisas. É isso. Não ia sobrar esse podcast aqui, né? Vem ter que me ser, me corta. Senhoras e senhores, eu preciso encerrar aqui esse podcast. Quero muito agradecer. Eu vou deixar você, dependendo das suas considerações finais, quero muito te agradecer. Você estando em São Paulo, me dar um toque pra você participar novamente aqui do nosso podcast. E a gente fazer uma mesa de conversa, porque foi isso que aconteceu aqui na cara. Próxima vez que eu vier, eu vou trazer o Ludemildo também pra fazer essa conversa. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que o senhor ia gostar muito dele também. E assim, eu tenho muito a agradecer a Rodolfo. Muito obrigado a... Eu fico até meio nervoso, gente. Isso aqui é uma pessoa que veio do interior e tá aqui no primeiro podcast. Então, falta esquecer meu próprio nome. Quer ver? Não, o Mário, o Mário. O Mário. O Mário Rodolfo, exatamente. Você não tem outra pra eu pegar um autógrafo, não? Não, é isso aqui, é isso aqui, filho. Tá comigo aqui. Então, eu faço questão de deixar aqui em cima. Tá autografada, bonitinho. Tirou da coleção dele e me deu. Você é louco, cara. Quando você vai subir agora? Qual que é o projeto? Então... No meio do ano? Pois é, como a gente conversou, né? Eu quero fazer um off mais extenso, colocar bem mais peso agora, tá? Pra poder subir ali, pra realmente agora buscar a top 1, buscar agora novas metas, né? Aqueles campeonatos foram em que federação, desculpa? A primeira foi na IFBB, as duas últimas, que foi a de novembro e a de agora, foram na NPC. Na NPC. A IFBB foi regional, né? Foi, foi regional. Então, já foi no Vice, já foi o Estreante, você já estreou ali, né? Já estreou as duas. Então, agora você já vai começar a pegar a bomba, então. E só pra colocação, qual que foi? Foi top 2, lá em Belém, na Classic Physique. Que legal, cara. Da categoria de altura, né? Que bacana, cara. Tem que fibrar o glúteo aí, hein? Não, vamos atrás disso agora. Inclusive, depois o senhor podia me dar umas dicas aí sobre finalização, sobre como fazer, que eu já vi que o homem entende muito de tudo, né, cara? Quando você vem com mais tempo, você tem que ir lá fazer um treino com ele. Nossa senhora, seria maravilhoso, com certeza. O Mário, cara, é a porta do Mansão Maromba, é ele que manda lá no Tupuro lá, pô. É ele que manda e desmanda lá na Mansão Maromba. E aí você vai ficar aqui até quando? Eu vou ficar até dia 9. Hoje é? Hoje é dia 2. Se tiver tempo, eu tô aí. Final de semana, você pega, acho que dá pra levar. Dá pra gente ir lá, se quiser. Aí, ó. É porque essa cidade, a cidade está... As cidades estão sendo todas reformadas. Então, a gente tá com um pouquinho de problema de deslocar aqui. É, cara, São Paulo, São Paulo tá... Você pegou São Paulo na época de obra aqui, tá? Do onde você vai, tem obra. Eu já vi, já vi como é que tá essa situação. Tá tudo parado, cara. Eu saio 5 horas da manhã pra trabalhar, eu falei, meu Deus do céu, já tá um trânsito. Sábado, outro dia, tava eu e o Kiko no sábado. Você acha que era 11 horas da noite? Cara, a marginal tava parada. Eu falei, como assim, velho? No sábado? Meu Deus do céu. Hoje mesmo, né? Eu saí bem mais cedo pra não chegar atrasado e demorou. E demorou de férias escolares, foi. Férias escolares. Exato. E em agosto, o bicho pega. É isso. Devaninho, muito obrigado pela sua participação aqui. É devaí, tá, gente? É devaí. É devaí. Deixa aí a rede social dele, né? É devaí. É devaí, Henrique, o garoto da barriga colada. Mário, você também, meu amigo. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite. De co-host aqui. Sucesso sempre. E... Você é descaso aqui, cara. Entendeu? E eu fico falando o nome dele, devaí, porque eu fico pensando na música do Mamãe das Assassinas. O meu nome é devaí. Prazer de Cão João do Caminhão. É isso. Suas redes sociais. devaí, H-K-A, tá? No Instagram. E no TikTok. É por lá que eu tô aparecendo mais por enquanto, tá? Suas redes sociais. Dr. Bodybuilder. Dr. Bodybuilder. Já tá aí na tela. Tá tudo na tela. Cara, eu não podia... Eu tava com uma pergunta que eu não podia... Eu não podia deixar de fazê-la, tá? Eu quero uma exploração bem rápida pra isso, tá? Hoje, você se vê mais como atleta ou como influencer? Atleta. Atleta? Atleta. Você hoje tá vendo essa molecada chegando aí mais como atleta ou como influencer? Tua pergunta é boa, porque eu encontro os dois. Eu encontro alguns. Então, a tua pergunta foi de forma geral. De forma geral, influencer. Influencer, sim. Influencer. De forma geral, influencer. Influencer até porque... Cara, o atleta, ele é muito... Cara, ele é muito calado. Eu, às vezes, tô fazendo os meus melhores treinos trancado na minha masmorra, no frio, enfiado num lugar aí, sem me filmar, sem nada. É um sangue nos olhos, é diferente o negócio. E, às vezes, vem muita gente passageira, começa a subir na cabeça. Eles... Essa ascensão vem até aqui. Vem o volume. Aí, pra vir pra cá, já começa a ficar difícil. Pra vir pra cá, já vai ficando a um nível que eles não aguentam. Entendeu? Então, é aquele negócio. Ele se acha, mas ele não consegue ainda se olhar no espelho e ver nem, às vezes, o senso do ridículo em se intitular tal. E aí, começam os conflitos, começam os problemas. Entendeu? Então, o atleta mesmo, cara, são poucos. Que eu vejo a galera, por exemplo, assim, tá? Os atletas, ah, os atletas têm que falar mais. Eu vejo. Você pega os caras old school, por exemplo, lá nos Estados Unidos, mano. Os caras, Bridgewater, você vê. Você vê esses caras treinando? Ferro, meu irmão. E o vídeo deles, até o vídeo de treino dos caras, é diferente. Você entendeu? Eles não olham pra câmera, eles estão focados em treino. Vai, vai, vamos. É assim que funciona. Aí, eu vejo hoje uma geração que quer ser atleta, mas que tem muito mais vocação pra estar conversando na frente de um celular desse daqui, do que pra estar puxando o peso. A gente conversou muito sobre isso ontem lá na Leromberg. Cara, muito demais. Eu conversei com alguns influencers e vou gravar um vídeo com eles de treino essa semana. E aí, eu falei pra ele, cara, você se vê como influencer e como atleta? Eles, como atleta. E eu fiquei pra perguntar isso pra vocês hoje. Mas foi bom, foi bom essa tua colocação. Porque às vezes ele está se vendo como atleta, mas ele tá aqui, ó. Quando ele... Você é o classic, certo? Quando você olhar o Ramondino do teu lado, meu amigo, que eu vejo ele, eu treino ali com ele às vezes. Aí você vai falar, fodeu, não dá tempo de eu me filmar. E outra, se tu ficar falando... Até pela... Você que está estudando educação física, pela classificação da percepção subjetiva de esforço, que é um dos parâmetros que a gente olha pra ver se a gente está treinando com a intensidade correta, quando você acaba uma série, você não consegue respirar direito. Você não consegue falar. Você tem que estar tão concentrado na próxima, que outro dia eu entrevistei até o Samuel Vieira, um grande atleta aqui que foi do Brasil. Sim. E eu virei pra ele e falei assim, você já teve medo de treinar? Ele falou, Mário, poucas pessoas falaram isso pra mim. Eu já tive. Eu já tive medo. Quando você tiver medo, falar, meu, eu tô com medo hoje. É o dia de perna. Aí você experimentou o que é treino. Eu tenho esse medo. Medo. Medo, cara. Porque você sofreu ali na barra, aí não dá tempo de... Você entendeu? Você me entendeu. Claro, a gente foi entrevistar o William, né? A gente estava ao vivo pela FTW, fazendo a live. E aí vamos todo mundo tal. Aí o William, cara. William Martins. Você já viu o William, de perto ou não? Não. O atleta maior do Brasil. O William Martins é isso aqui, ó. É eu e o Mário juntos. É louco. A minha mão não fecha nele. Olha que minha envergadura é alta, hein? É grande. Eu abraço e eu fico assim, ó. Cara, ele é gigante. Ele pesa 140 quilos. E aí a gente estava treinando. E aí a gente está live da FTW. Então ele é atleta da FTW, né? William, vamos falar aqui com o William. Ele cronometrou. Ele falou, tem uns três minutos. Então o William, assim, é, cara. Esse pré-treino aí é bom. Estou tomando ele. Está com a presença. Aí eu falei, o quê? Já vou focar na esposa dele. Aí focamos na esposa dele que estava ajudando ele. E quando eu estava com a esposa dele, ele bateu três minutos, ele parou e começou a treinar. Falei, mano, já entendi. Não é bom estar aqui. Sai. Aí saímos. Né, Kiko? Essa pegada, ela é diferente. Aí saímos. Aí saímos. Mas é o que eu estava trocando ideia. Eu estou treinando lá na Dark House, né? Na CT da Integral. Sensacional a Dark House. Eu falo, inclusive, um beijo para o meu amigo Felipe Bragança, velho. Eu tive a oportunidade de conhecer muito desses influencers que estão chegando aí. Os moleque novo de 16, 20 anos. Que estão até natural. O Diniz, o Bibito. E, cara, eu percebi. Estava trocando ideia com eles. Olha, ser atleta e influencer ao mesmo tempo é mais complicado do que ser só um ou ser só o outro. Muito mais complicado. Então, pô, você vai deixar de criar conteúdo? Não, porque é isso que vai abrir portas. Eu só estou aqui hoje porque, em alguns momentos, eu tive que criar conteúdo para fazer. Mas você faz assim. Pô, eu vou tirar tal dia para ir lá e gravar um treino e tal. Mas, no geral, cara, é porrada. É isso mesmo. Você tem que chegar, desliga o seu celular e vai treinar. Mas é isso aí. Você está perfeito. Não, você está correto. Por isso que na abertura eu falei. O fisiculturismo vai te ensinar a administração do tempo. Exato. Que é uma das coisas que os empresários têm que aprender e todo mundo. O que você está fazendo é organizar o tempo. Então, hoje é o dia de eu gravar e de fazer o cara lá, ou até um personagem, né? E tal. Está perfeito. É isso. Mas é isso. Por causa de duas coisas. E outra também. Não pode parar. Você agora é só influencer. Aí começa isso, começa a patrocínio, começa o quê? E você fala, ah, deixei o atleta. Porque você perde o time. Nós estamos falando de esporte biológico, né? Acabou. Acabou. E falei isso aqui com o pobre louco. Falei, e aí, vocês são influencer ou vocês não são atleta ainda? Não, sou atleta ainda. Eu vou subir no palco. Eu ainda quero competir. Sim, isso. Então, não pode perder esse foco. Já deixando claro aqui que eu vou buscar o pró. Demore quatro, cinco anos, mas eu vou buscar. Vocês vão me relar. Vocês vão me relar. Fica tranquilo. Você tem nossa torcida, cara. Você é um menino do bem. Você é um menino bom. É isso. Senhoras e senhores, sigam-nos nas redes sociais. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. E se você ainda está dando mole, não é um inscrito no nosso canal, por favorzinho, se inscreva e compartilhe essa live, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.